Fala galera GeekFundi aqui com mais um vídeo do Bom galera, como podem ver de começo uma construção, uma minimação aqui que eu fiz Bom, como eu não estou postando mais uma New Builder Filme que está dando muito trabalho Resolvi trazer outra série aqui para o canal Que é a série de construções Bom, essa série vai ser muita construção, muitas casas Vocês podem fazer enquanto no Minecraft PE ou no Mine Builder ou no Minecraft 5 mesmo Bom, fiz essa minimação já para começar né galera Vou começar no próximo episódio que vai ser quarta, vai ser toda quarta-feira vai ser uma construção nova Beleza? Deixa eu só detalhar aqui que eu estou detalhando mais a casa Tá bem legal, bem bacana mesmo Acho que não vamos terminar essa maçã em um dia né Porque falta alguns detalhes ainda Vou detalhar tudo por dentro, por fora Por fora está quase perfeito né Mas faltam algumas partes ok Deixa eu só ajeitar aqui Para ficar bem mais bacana Bom, acho que para fazer essa maçã vai ser no mínimo 5 ou 7 episódios Beleza? Não posso ficar muito tempo construindo né É... Como se... Essa é a maçã bem simples galera Se você... Quando vocês vieram Quando vocês vieram você vai ver... Nossa, esse daqui é muito fácil velho Muito fácil fazer essa maçã Beleza? Deixa eu ver... Deixa eu só detalhar aqui Ok... Pegou... Galera... É... Não sei se... Não sei se eu vou ficar falando toda hora muito certo né Porque como pode ver a maçã... Não sei se eu vou ficar falando toda hora certo Tipo... Tipo falando no vídeo... 4 blocos e tals... Não sei se... Eu não sou muito bom né Como podemos dizer... Eu sou muito bom em falar assim... Essas coisas assim... Beleza? As vezes eu gaguejo, travo... Beleza? Mas vamos tentar fazer uma série aqui né... De construção... Vai ser bem bacana mesmo Espero que... Dê um apoio Para começar a série só 8 likes nesse vídeo Tendo 8 likes já começo... A partir de quarta-feira galera Para começar a nossa parte já velho Então... É isso galera... Obrigado por terem assistido... E até o próximo vídeo... Tchau, tchau